Tamo junto, se é pra dominar o mundo Tamo junto, se for pra fazer barulho Tamo junto, se é pra viver com loucura Tamo junto, pra tomar conta do bagulho Tamo junto Antes de mais, eu sou a Joana Pereira Sou de comunicação dos primeiros bandas Com a professora Laveiro E tinha mais algumas perguntinhas de curiosidade Entre as escolas, a gente tem a saber Posso começar? Pode, pode O que se acabou a criar a banda Dinastia Onde é que eu iniciou a sua carreira? Onde é que eu iniciei a minha carreira? Foi mais ou menos aos 13 anos E o que me incentivou não foi Não foi nada assim muito pensado Foi uma coisa muito intuitiva Por acaso, tinha um rapaz da minha turma Que começou a produzir E eu tava também já a escrever das minhas letras E essas coisas todas E começávamos a juntar forças E criámos a Dinastia Tanto que a banda Era eu e ele Tinha um atueiro Que é o meu primo Hoje em dia é o meu técnico de som Então tava bem A fazer música Ele está ligado isso tudo Hoje em dia é economista Ou seja Tivemos muita gente Não tinha nada a ver com o início Então foi mesmo Só pra curtir Foi porque vai iniciar a carreira Exatamente Porquê o nome Dinastia? Dinastia vem de Vem de Kandeng Porque quer dizer puto Claro Porque eu Eu chamava de ter os meus amigos Eu não faço de 200 anos Então eu era o mais novo Eu era o mais pequeno Então era o Kandeng Isto é muito grande Por isso que o Dinastia Toda a gente me chama Dinastia Acho que as únicas pessoas Que me chamam Dinastia São os meus pais E daí foi só pra ter uma diferença entre o nome Que toda a gente me chamava na rua Vai entre aspas Pra diferenciar isso da música E pela questão de que ele não fosse O que me incentivou a interessar-se com o mundo hip hop? Nada me incentivou Foi o primeiro fim em música O hip hop Como vocês sabem Muitas pessoas não sabem Tive vários vertentes E como cativou Não foi só a música Eu comecei a fazer grafitti Até comecei a ter dado Ser as DJing E as cagabetas Por isso Acho que foi todos esses elementos De essa tensão Eu que se inspira para as suas músicas Estou um bocado com isto a dizer Mas a verdade é a verdade é a vida Que não tem a vida dos outros E as coisas que estão vivendo O que é assim? O seu maior sustento álbum foi Aya Family O que significa e qual o portanto Ser essa família para si? O álbum não se chama Aya Family Chama-se Aya Mas é só uma razão por não poder estar aqui Posso gostar muito de fazer música Mas se não tivesse essa dita Aya Family E era possível de ouvir aqui tocar E mostrar as músicas a toda a gente E conseguir mostrar as músicas A toda Aya Family Por isso só acontece perfectamente O que se sente quando sobe ao palco? Comente subir? Com os nervos? Sim É assim Tenho mais ansiedade Aquela ansiedade boa E propriamente nervos Normalmente é uma coisa que nos atrapalha E a ansiedade se for boa Dá-nos mais pica Não? Eu acho que sim, não sei Eu acho que sim Não sei Qual o concerto que mais marcou até hoje? E o de hoje? Será que foi marcante? O de hoje foi sempre muito grande Eu acho que há uns aqui ao backstage Estou-vos a dizer um grande show E adorámos a energia do pessoal Eu já estava com esse filme E eu consigo perceber mais ou menos Pelo feedback que tem muita gente Qual é que vai ser o filme dos concertos E estava à espera De um bom show Mas não assim Foi mesmo muito bom E sem dúvida que este vai marcar este ano Shows que ficaram na história Sem dúvida ao Coliseu Nós chegamos ao Coliseu agora em Janeiro Não foi? Em Janeiro O Coliseu obviamente É um marco importantíssimo na carreira Por qualquer pessoa E o TNN ao vivo Que foi o primeiro concerto Desde ali a todos Que contributo tem Dos vários artistas com quem já trabalhou? Foi as músicas que eles teriam ficado Exatamente como eu as imaginei E eles teriam Fazer basicamente as músicas Aquilo que Que eles sabem fazer E eu não sei E eu não sei E eu não sei E eu não sei Fora de cena Vai e vai Do reggae para hipop é uma grande mudança Como foi feita e porquê? Eu não passei bem do reggae para hipop Eu não passei bem do reggae para hipop Porque mesmo eu fazia parte de uma banda Que era mais focada no reggae Mas eu mesmo dentro dessa banda O meu contributo era Frequente mais hipop E isto ter evoluído desta forma É porque hipop é uma cena real Que eu realmente gosto Eu gosto de muito reggae Mas gosto muito mais do reggae Do que ter falado de reggae É uma coisa difícil também Até onde posso chegar o reggae? Não sei Não sei Não sei Isso é muito É uma pergunta difícil de responder Porque todos os anos A nossa família tem sempre Provados objetivos E quando não alcança os objetivos Preocupo em aproveitá-los E só depois pensar bem para a frente E acho que essa resposta é muito Se não quer Essa pergunta nunca vai dar para responder Porque todos os anos Eu vou ter novos objetivos E não faço nenhuma dúvida Por último Será que poderia deixar de improviso Uma mensagem? Uma rima? Não Qualquer coisa para a escola Porque se não há bem Não, eu não penso em improviso Não penso em improviso Uma rima? Qualquer coisa? Uma frase? Não Não? Não Não penso em isso Não penso em mim Não era justo Não faço isso para ninguém Nunca faço Serão em cada vez Estou eu para vocês Muito obrigado Muito obrigado Diz de chama Não me vais fazer a cama Nem me vais deixar na lama Eu consigo Ignorar quando me queres malvado Porque eu passo da minha incapacidade fatal Eu consigo Tal como eu já conseguia Estou ainda convidando Eu te deixo Até ouvir Eu consigo Já conseguia Tu não me consegues Cara quem dizia Que não me és bom Que não tens dom Tu não quer falar de mim Falei como queiro Tchau Tchau